Perfeito, turma. Você que nunca viu isso, continuando aqui nesse vídeo, a gente vai continuar essa parte da integração do back-end com front-end. Você pode estar até achando que está bacana, não é tão assustador, como muita gente fala que o front-end é mais ou menos assustador. Ele não é tão assustador do ponto de vista de programação, do ponto de vista de layout, essas coisas, ele é bem desafiador. A programação não é tão diferente de uma programação back-end, é lógica de programação e organização de dados. Tudo bem? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui grande mesmo e vou fazer isso, deixa eu ver se fica legal para a gente, tá bom. E eu vou botar aqui deste lado, é, eu acho que fica melhor desse jeito, deixa eu botar aqui 100%, isso, deixa desse jeito aqui para ficar bom, aqui para a gente, acho que está filmando bem aí, né? Espero que esteja filmando bem. Deixa eu ver o que mais, e volto para cá, né? E aqui eu também vou crescer a nossa tela e assim a gente vai poder ter um código um pouco maior. Agora vai começar a brincadeira, né? Que é uma espécie de, de fundamento, nem fundamentos, mas as bases, né? Que os frameworks foram construídos sobre essa situação toda. Eu preciso aqui, nem filmes, fazer o seguinte, eu vou tirar esse cara aqui, pronto. E eu vou ter apenas uma div, deixa eu ver, tá certo? Apenas uma div está ali, que é uma div filmes. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar div aqui, uma outra div. Vou dar o id para ela de filme template, filme template. E vou pôr esse nosso filme aqui. Tá aqui, bonitinho, só que aqui não é template, não é div, vai ser o próprio template, né? Template, ok. O que é esse template? Esse template é um componente HTML que ele é muito útil quando você vai precisar instanciar um fragmento HTML e esse fragmento HTML, você quer usar ele para fazer exatamente isso, fazer diversas cópias desse template HTML e, enfim, você não vai precisar criar componentes do zero, configurar eles, tudo bonitinho. Então você vai lá, pega aquele template, né? E depois vai só botando as propriedades. Então eu vou fazer o seguinte, né? Aqui no id, eu não vou poder ter id, eu vou botar ele como class filme, porque aí depois a gente vai ter mais de um por página. E quando tem mais de um por página não dá certo, tá bom? Vocês sabem por quê, né? O id é adequado apenas um por página. Onde tem gladiador, eu vou botar aqui um spam. Spam é um elemento HTML que ele é bastante útil quando você quer apenas isolar um fragmento de texto para uma determinada finalidade, tá? Deixa eu olhar aqui como é que vai estar aqui o nosso código. Assumiu tudo, né? O nosso fetch a ferir tá funcionando, tá tudo certinho ali. Ok. Então eu compreendo o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse template, vou criar uma cópia dele. Depois eu vou mandar buscar todos os spams que estão dentro dele. E aí isso vai me dar um array de spams. No primeiro item desse array eu vou colocar o nome aqui dentro dele, no inertest, né? Que é a propriedade. No gênero eu vou botar, na duração e no tempo. Do mesmo jeito. Tranquilo? Então aqui no onload o que a gente vai fazer é isso. A gente vai pegar os elementos, né? Pegar o template lá e vai fazer as paradinhas todas funcionarem de um jeito maravilhoso. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu olhar aqui. A gente vai pegar esses dados. A gente já tá vendo que os dados estão lá. Não posso até deixar esse console aqui, não tem problema. Então dados.forEach. Por que eu tô usando o forEach aqui? Volta. For. ForEach. Dados for. Ele quer rodar lá pra mim, né? Pra cada item eu vou ter uma... Eu vou chamar essa nossa função. Que o objetivo vai ser o seguinte. Eu vou acessar essa minha div maior. Onde estão os filmes? É essa daqui. Vou criar uma cópia do template e mandar adicionar nela. Porque esse template não apareceu. Vocês viram lá que ele não apareceu, certo? Então deixa eu primeiro me conectar aqui com a div filmes, né? ContainerFilmesElement. Vou chamar ele desse jeito. Pra eu pegar um componente lá. Não sei se vocês já viram isso lá na internet 1. Mas eu chamo GetElementById. É uma das formas de eu me conectar com os elementos aqui da página. Eu vou buscar pelo ID dele. Tá bom? Esta linha aqui me faz eu ter em mãos uma variável que se conecta com o elemento DOM. O elemento HTML lá no DOM. Ali da página. Lá mais pra frente eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um filmeElement. Um ElementFilmes. Já já a gente vai fazer isso. E eu vou chamar Container. Cadê você? ContainerFilmes. ContainerFilmes. E vou chamar uma Append. Somente Append. Funciona. E vou botar o FilmElement. Então compreendendo a lógica. Ou seja, pra cada item aqui dos dados. Eu vou mandar adicionar no meu HTML dentro desta div. Na div que tem esse. Com esse ID. Um template que é esse cara aqui. Entretanto preenchido. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Acho que a gente já pode prosseguir. Não podemos prosseguir? Podemos prosseguir. Vou pegar então aqui o template. Deixa o filme aqui quietinho. Const Template. O nosso template eu pego do mesmo jeito. Que eu pego outro elemento qualquer. Posso ir pelo ID dele normalmente. Document Get Element By ID. Olha aqui como é o nome dele. É o Film Template. Ok? Tá aqui o meu Film Template. A partir disso eu já posso clonar ele. Quero clonar. Porque do jeito que eu pego aqui. Eu vou pegar ele original. O clonar não é algo específico só do template. Ele é pra qualquer elemento. Mas eu vou clonar ele pra poder recriar propriamente o filme Element. Pra isso eu vou utilizar a seguinte situação. Document.importNode. E esse importNode. Porque esse Node não tem nada a ver com o Node lá do nosso backend. Esse Node é porque é um grafo. O DOM é uma espécie de grafo onde os pontinhos que são os nós ficam conectados. Então eu pego ali o meu template. Template e pego o conteúdo dele. Content. Fica aqui, seu danadinho. Isso. E aqui eu digo que é Deep, né? True. Vocês estão vendo ali. Qual é o nó que eu estou querendo. Que é o conteúdo inteiro lá. E aqui True. Eu quero que ele navegue nos nós filhos desse meu conteúdo. Pra que o clone seja completo. Beleza. Agora eu posso ir pegar os meus spams, né? Que são os meus atributos. Sei lá. Itens, né? Do filme. Itens filme. Posso até chamar assim. E eu posso fazer a busca aqui, ó. Film Element. Deixa eu ver. Query. De uma forma. Porque eu preciso agora buscar todos os caras. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu preciso buscar todos esses spams. Todos esses spams. E depois eu acessar eles pelo seu próprio index. Mas eu acho que tem um seletor. Aqui ele não está completando aqui pra mim. Mas tem um seletor. Query Selector All. É esse danadinho aqui. É, exatamente. Acho que é esse aqui mesmo. Pegue todos os spams, né? Pegue todos os spams e eles vão ficar aqui. Agora eu estou tranquilo, né? Com os spams aqui em mãos. Eu posso fazer isso aqui? Será que eu posso fazer isso? Posso. E eu pego, olha, a primeira posição. E eu pego o InerTest. Como essa é uma tag do tipo abertura e fechamento, olha. O texto que fica aqui dentro é chamado de InerTest. Texto interno, vamos dizer assim. E o que eu vou botar aqui? Eu vou receber, vejam só. Que cada um dos itens que vieram da API, eu dei um for it nele e cada um deles, que são esses danadinhos aqui, ó. O 0, o 1 e o 2. Eu vou pegar os seus atributos, certo? Então, item.nome. Item.nome. Vamos aqui outro. 2, 3, 4. No segundo, o span, que é o span de index 1, index 2 e index 3. No segundo, é gênero. No terceiro, duração e ano. Os próximos, né? Gênero. Duração. E ano. Feito isso, eu acho que está ok. Está ok. Não sei se eu preciso fazer algo mais. Aqui já vai dar tudo certo. Olha, já deu tudo certo. Vocês estão vendo aqui que já deu tudo certo? Gladiador 4, gladiador 4. Por algum motivo, eu cadastrei ele 3 vezes. Deixa eu apagar aqui. Excluir documento. Vou excluir esse outro aqui também. Deixar só um. Acho que eu chamei lá na API. Mais uma vez. Vou dar um reload aqui. Olha, trouxe só um. Tá bom? Vou explicar agora para vocês aqui de novo. Não está difícil. Veja. Essa parte aqui é a parte de comunicação com a API. Comunicação com a API. Está comunicando tudo certinho. Aqui ele chama. Depois que chega, eu mando extrair o JSON. E aqui eu tenho os dados. Então, aqui ele vai me dar os dados exatamente desse jeito aqui. Está nessa forma de array. Aí eu fiz um for it. Ou seja, para cada item dentro desse meu array, eu vou fazer a lógica web. O que é a lógica web? Eu vou me conectar com essa minha div. Essa daqui. Vou até dar um enter aqui para vocês. Mas ele apaga aqui o critier. Então, aqui na linha 23, eu me conectei com esse cara aqui da linha 23. Está aqui. Me conectei nele. Beleza. Ele está só esperando aqui um novo elemento para ser inserido lá dentro. Aqui por meio do append. Como eu tenho um template lá, eu peguei esse template, fiz um clone dele. Peguei o template. Conectar no elemento template. E aqui eu faço um clone dele. Clonar template. Muito bem. Depois, com o template clonado, aí eu posso preencher os dados. Os dados necessários. A forma que eu escolhi ali foi criar vários spams. E depois só preencher um texto dentro desses spams. E por fim, eu adiciono o filme, o novo filme. O elemento, né? O elemento filme ao container de filmes. Olha como isso é legal. Os frameworks fazem isso o tempo todo, viu gente? Eles usam muito esse recurso de template lá por baixo dos panos para que você possa ter esses elementos. Tudo bem? Pareceu difícil? Para mim não pareceu difícil. Logicamente, tem muitas coisas aqui estranhas para a gente. Mas vocês vão compreender que a lógica é mais ou menos essa. E quando a gente entrar aqui em algum framework, aí que vocês vão achar super simplificado. Olha que legal. Deixa eu cadastrar outro filme aqui pela API para ver se ele já vai aparecer lá, né? Deixa eu botar em novembro. Vamos supor que existe um filme com este nome em novembro. Que é um filme, é um romance. De 2031. E ele vai ter apenas 60 minutos. Mandou, criou. Quando eu fizer o reload aqui, olha, em novembro está aqui. Eu acho massa isso aqui, tá bom gente? Perfeito. Vamos agora fazer a outra lógica, né? Então, aqui já está feita a parte da leitura. Não tem nem o que avançar. Enfim, você poderia botar aqui a quantidade de elementos, né? Não teria nenhum problema com esses dados aqui. Ele é um array, né? Por ele ser um array, você consegue ver o tamanho dele. Aí você poderia botar, foram carregados tantos filmes. Você pode fazer um cartãozinho aqui bonitinho e vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos agora cuidar da segunda parte, né? Que a segunda parte vai ser a parte de criar um filme. Mas vamos deixar para o próximo vídeo, porque esse já está bom, né? Acho que ficou claro aqui para vocês. Faz devagarinho, acompanha e olha o significado de cada uma das etapas. No próximo vídeo a gente vai fazer o salvar, que é justamente eu botar o nome do filme aqui. O gênero, a duração em minutos, o ano aqui. E quando eu clicar em adicionar filmes, é para ele chamar a nossa API com um post. A nossa API vai receber esses dados, vai mandar para o nosso Firebase. A gente está passando aqui por meio de um back-end, porque a gente vai ter mais lógica, né? E quando ele sinalizar que deu tudo ok, a gente vai adicionar esse novo filme, né? Aqui também na web. E aí vai ficar o fluxo completo e vocês vão poder avançar nesse exemplo e fazer o delete, o editar e melhorar também a aparência aqui da nossa aplicação. No próximo vídeo a gente faz o criar. E aí Obrigado.